Para todos, mais um dia abençoado, né? Vamos que vamos, serviço não para. Aqui, o casarão sendo concluído, devagarzinho, foi colocada a soleira no lugar. Vai colocar a porta futuramente, né? Amanhã, acredito, essa semana mesmo. A janela tudo no lugar. Mostrando um pouco aí para vocês, passo a passo. As portas colocando. Olha, as portas já vão estar tudo por lugar. A roba disso, a fechadura. E vamos que vamos, né? Serviço não para. É isso aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E o serviço não para. Os acabamentos todos feitos. Olha, os acabamentos todos feitos. Tudo no grau, os acabamentos, contrapiso, tudo na medida. Olha, essa daqui já está no lugar. E é isso aí, mostrando para vocês aí um pouco do trabalho. Passo a passo, de cada trabalho. Para vocês verem, né? O trabalho tem que ser bem feito, bem executado. É isso aí, quem fala sempre é o cliente, né? Quem tem que falar do bom serviço é o cliente, não é o trabalhador. É o cliente que fala do bom serviço. É. Devagarzinho estão indo, né? Fazer o acabamento aqui, colocar lá a janela do banheiro. É isso aí, ó. O serviço está sendo todo feito. E devagarzinho está indo, né? Devagarzinho está indo. Olha, agora vem o piso, né? E a pintura. E a elétrica. E devagarzinho o caba vai concluindo o serviço. Mais um vídeo aí para vocês. Fica na Pai. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. É isso aí. E aí E aí